.com.br Viu, bebê? Você é daquela pessoa que gosta de fazer exercício físico, adora malhar, adora correr, mas você também é daquela pessoa que não quer gastar dinheiro com isso. Você não quer ir pra academia pra gastar dinheiro com isso. Você malha na academia, no espaço público do teu bairro. E tem gente que gosta de correr também. Mas existe a maneira certa de correr. Sem desculpa, maneira fácil que você possa fazer essa interação com você, com o... Ah, sei lá, sabe? A paisagem é uma troca muito gostosa. Só que não dá pra começar a correr do nada. Embora seja de graça, a Mari foi trazer pra gente como que a gente começa a correr do nada. Será que é fácil? Será difícil? Dói ou não dói? Não sei. Mari, conta aí. Ou, você tá querendo começar a fazer um exercício pra não gastar nada, nem um realzinho? Então, a corrida pode ser pra você. Ah, só que peraí, não é fácil assim. Não é só pegar o tênis e sair correndo. Tem todo um negócio que você tem que se preparar pra poder sair pra rua. Por isso, eu tô aqui com a Marcia Leal. Ela é fisioterapeuta, especialista em postura. E vai dar algumas dicas aí pra você que quer começar a correr. E primeiro, Marcia, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes. Eu queria saber que a pessoa pra sair pra correr, ela tem que ter uma boa postura. O que ela tem que observar, então? Mari, temos vários aspectos que devem ser analisados, porque não é apenas um detalhe. Então, por exemplo, se você quer praticar uma corrida. A corrida é um esporte. Então, você tem que ter todo um preparo. Tem que ter uma atividade física, tem que ter bons alongamentos, fornecimentos. A gente tem que ter um alinhamento que te ajude, né? Não no sentido de fazer um bom desempenho no esporte, mas pra que você não seja prejudicada. Então, por exemplo, se eu analisar aqui a sua postura. Vamos lá. Vamos ver, por exemplo, o joelho, que tá mais fácil pra gente demonstrar. Se o seu joelho fosse excessivamente rodado pra dentro, tá? Então, aí a gente já ia ter um desvio. E o seu pé, ele ia compensar também fazendo uma proleção excessiva. Como a Marcia falou umas palavras até difíceis aí, o que a gente tem que saber, pessoal, é que não dá bom. Não dá bom, gente. Então, fiquem atentos à postura. Mas também, você até citou aí algumas questões de alongamento. Então, qual alongamento pra pessoa que quer começar a correr? Qual alongamento é bom pra ela fazer? Vamos mostrar? Vamos. Assim, na escola a gente aprende vários, tá? Mas tem alguns que são bem interessantes. Vamos mostrar um aqui. Vamos lá. A gente até fala que é o alongamento do corredor, do maratonista. Você coloca uma perna na frente, a outra atrás, vem descendo. Isso. E o alongamento vai ser nessa região aqui do ilho que soa. Então, é um músculo muito importante. Como que é o nome? Ilho que soa. Ilho que soa, a gente tá aprendendo. Ou soa e ilíaco. Exatamente. Então, é esse músculo aqui? Esse músculo aqui. Ele tem inserção tanto na lombar, quanto no quadril. Porque são estruturas que estão bem relacionadas com esse movimento do centro do nosso corpo, né? E precisa ter bem soltinho. E também a gente tem exercício pra fortalecimento, que você também falou aqui pra gente. A gente tá conversando antes pra descobrir também como ajudar você aí de casa. Então, vamos mostrar também o que é esse alongamento, não, né? Esse exercício que a pessoa pode fazer em casa? Sim. Vamos. Pode deitar aqui. Vamos lá. Cabeça pra cá. Pode ficar de lado. Eu vou mostrar um exercício que é pra glúteo médio. Ele é muito indicado nas reabilitações, mas também para os esportistas. Então, os pés ficam juntos. Os joelhos também. E o quadril sempre não pode ficar mexendo. Nem pra frente, nem pra trás. Então, esse ossinho bem em cima e o ossinho de baixo. Vai fazer a abertura aqui do joelho. E vai manter. Se você tá iniciando, você pode manter 3 segundos. Se você já tá no nível intermediário, você vai aumentando esse tempo de isometria. 10 segundos, pode ficar em volta. E outra coisa, uma pergunta essencial, que eu já tô sentadinha aqui, porque eu quero perguntar do meu tênis. E o tênis pra quem vai começar a correr? Não é qualquer tipo de tênis. O que a pessoa tem que se atentar no tênis dela? São diferentes de marca pra outra, mas não pode ter esse solado muito largo, tá? A distância aqui. Não pode ter essa região aqui muito distante do apoio final do calcanhar. Tem que ter uma flexibilidade nessa região. Então, você tem que fazer um movimento aqui. O pé realmente tem que fazer uma certa torção. E tem que ser confortável pro seu pé, né? Não adianta você colocar um calçado que tem todas as especificações indicadas pelo corrida e você não se sente bem com ele. Ah, então legal. Obrigada, viu, Marcia, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Viu só? Então, tem jeito de fazer exercício. Se prepare aí, porque eu fui!